Oito vídeos que viralizaram antes de o YouTube existir. Um clássico absoluto, Feira da Fruta é uma redublagem brasileira feita em 1981 por alguns amigos com muita imaginação. Eles transformaram um episódio do seriado do Batman dos anos 1960 em uma história bizarra, cheia de palavrões e frases incríveis do Homem-Morcego, do Robin e do Coringa. O vídeo agora está em HD no YouTube e até virou história em quadrinhos. E a gente já avisa que a música Feira da Fruta, do grupo Capote, vai ficar na sua cabeça. Você provavelmente já viu em algum e-mail, site jurássico ou corrente em PowerPoint, a animação Dancing Baby. Ele é só um bebê de fraldas renderizado em 3D remexendo e foi um dos primeiros virais em vídeo da história da internet. Originalmente, a criação data de 1996, quando a animação saiu como sample do software Character Studio. Star Wars Kid é a história de trollagem na internet mais famosa que existe. Em 2002, o jovem canadense Ghislaine Hazza gravou um vídeo treinando golpes com um taco sem o mínimo de habilidade. A fita foi descoberta por um colega de escola e virou piada mundial, com montagens praticamente profissionais. Hazza veio a público anos depois e agora usa a experiência para falar sobre bullying. Numa Numa é um daqueles sucessos inexplicáveis. O norte-americano Gary Brosma virou um fenômeno da internet quando gravou a si mesmo, dublando a música romena Dragosted in Tei, que aqui no Brasil virou a festa no AP do Latino. Ele atingiu 2 milhões de visualizações em menos de 3 meses, o que para 2004 era uma marca bem impressionante. A animação O Cara Tussiu era um sucesso nos e-mails e powerpoints. Essa paródia é o tema do gigante guerreiro Dailion, do seriado Jaspion, e coloca legendas em português que se parecem com a pronúncia original em japonês. Esse clássico inspirou muitos trabalhos parecidos. O vídeo em Flash Ultimate Showdown of Ultimate Destiny foi publicado no site Newgrounds e saiu no mês em que o YouTube entrou no ar, em 2005. Ele mostra uma batalha épica entre personagens e celebridades como Godzilla, Shaquille O'Neal, Batman, Optimus Prime e o mito recém-construído de Chuck Norris, tudo em uma animação tão tosca que até fica legal. Xiao Xiao é uma série de animações em flash feita pelo chinês Zhu Zikiang. Você provavelmente já viu algum dos 12 vídeos produzidos, todos protagonizados por um boneco de palito expert em artes marciais e letal com armas de fogo. Depois que os originais viraram um fenômeno, o artista foi contratado para fazer dois comerciais da cerveja Heineken na China. O mundo canibal existe até hoje e faz muito mais que animações, mas o que fez o site estourar mesmo foi a Havaena de Pau. O vídeo em Flash é um comercial de um produto feito para educar a criançada de um jeito um pouquinho diferente. Ele rodava em um player da própria página dos criadores, que demorava anos para carregar na internet discada. Para mais curiosidades como essas, fique ligado no nosso canal e também no site Tecmundo. Até a próxima!